O treinador que vai ser escolhido, ele vai ter algumas coisas muito normais e algumas que a gente vai dar um direcionamento para o povo diferente, por exemplo, ele vai fazer uma das coisas que eu gosto e eu tenho certeza que ele vai entender isso, que é de estudar, se atualizar, nós vamos viajar muito, vamos assistir, além de jogos, treinamentos, que eu acho que é onde você vê alguma coisa diferente, nós vamos interagir com os outros treinadores de uma forma grave, eles querem saber muito o que nós fazemos, nós também precisamos saber o que está acontecendo no mundo, nós não precisamos de alguém, agora nós temos que adaptar esses métodos bem sucedidos que estão no mundo todo, que conhecemos de todo mundo, para o nosso estilo e a nossa cultura, respeitando os limites que nós temos, do que é possível e do que não é possível ser implantado na nossa seleção brasileira.